Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, galera, bora jogar? Bom, galera, é com muita satisfação e prazer que eu trago pra vocês a quarta versão do modpack mais famoso de todos, o Skyfactor, galera. Exatamente. Skyfactor, ele é um modpack HQM mais famoso de todos e ele foi baseado no Skyblock, que é o mais famoso de todos. A gente tem aqui o Skyfactor 4, santo Jesus Cristo, o que que é isso? E a gente tem vários meios de iniciar a nossa jogatina. Esse Compact, quem lembra do Obscurity? Obscurity era assim, lembram? Amplified, Default, Large Biomes, gostam. Esse aqui é de redomas de vidro, é bem legal esse aqui também. Mundo Flat, faz nem sentido. Skyfactor Tutorial, não sei pra quê. Project E, não quero, não sei nem porque tá travado aqui, não tem interesse. Skyfactor, Stonefactor, que é que nem o Stoneblock, que é a mesma coisa do Stoneblock. Todos eles podem, esse modpack pode fazer tudo isso daqui, por quê? Porque tudo o ganho dele vem das quests e das saplings. É por isso que ele pode gerar todo esse tipo de mundo, tá ligado? A gente vai jogar no normal mesmo, como eu só tô mostrando pra vocês, ó. Ender DC, Bedrock, tá vendo? Pode ter até um mundo de Bedrock. Tudo que a gente vai precisar vai vir das saplings, tá? Vocês já jogaram algum Skyfactor? Lights Owl? Não, não, não. Alguma coisa nesse sentido? Quem jogou já um Skyfactor, manda mensagem aí nos comentários aí, galera. Skin Land. Lava Hardcore. Esse aqui é Hardcore. Esse aqui é igual ao Blast Office. Tô fora, velho. Blast Office, olha lá. Morreu, já era esse aqui, tá ligado? Aí tem um coelhinho pra poder renascer. E tudo escuro. Não, vamos jogar Skyfactor 4. Esse aqui. Uou! Tá aqui, galera. Começou. Certo? Estamos aqui, ó. Eiii! Mano, o Raulzinho tá sem roupa, velho. Tá sem roupa, mano. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui e colocar a roupa nele, velho. Aí. Beleza! As cabezas tá funcionando. As cabezas eu coloco sempre na barra invertida, que é do lado do Shift. A gente tem que segurar. Ó, a gente tem aqui, começa com o Bacon. Não. Bacon do Tinkers. A gente tem o livro. Tem a tocha. Uma tocha só, pra ninguém nascer no nosso bloco. Dirt Acor. Duas saplings. Esse resina, que eu não sei o que é. E o... Uau! 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 Vamos pegar aqui e fazer a Craft Table. Bom, eu sei que aqui tem um mod que faz a Craft Table diminuir. Exato. Exatamente isso aqui, ó. Que aí... Nossa, eu tô segurando o Shift mesmo. A gente pode colocar aqui do lado, aqui, ó. Vamos começar a crescer a nossa plataforma aqui, pra gente não morrer. Mundo Void, galera. Vocês sabem como é que é. Quero saber a opinião de quem já jogou Sky Factor ou Sky Block. Alguém já jogou isso aí? Olha que legal, olha que legal essa partícula. Que incrível, galera. Minecraft, galera. É um jogo que vai estar muito forte aqui no canal, tá? Você precisa quebrar, porque a gente vai precisar disso aqui, ó. Saplings. Vamos lá, vamos lá. Nascer, 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 nascer. Preciso de... Madeira, muita madeira. Tem um HQM que a gente joga em live. O Stone Block. Tá? Só que aquele lá a gente só joga só em live, tá? Se você quiser a gente saber, a gente faz live todo dia na StreamCraft às 7 horas da noite, tá? É só você colar lá. O salve é garantido, galera. E lá... Opa! É... Segura, não tô errado. E lá... Não! Eu ia em cima. Isso. Já ia fazer lambança, tá vendo? Tira esse bala pra cá. Aqui tá nosso livro de quests. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Se a gente subloca usando o Dirt R Anchors. Tá. Ah... Com esse cara aqui, ó. Com esse cara aqui. Vamos fazer... Ah... Esse negócio aqui eu como também, tá ligado? Por isso que eu não quero fazer tudo. Ah... Ah, sai o que a gente tem aqui, galera. End Game, mano. Aqui a gente tem coisas do Tinkers, aparentemente, né? Tinkers aqui. Aqui eu não sei. Talvez... Não sei. E aí, o que é isso? Completionist. Vai ter que completar todas, né? Eu acho. Aqui tem as ferramentas. Condense Milk. Nossa, tem umas coisas novas aqui. Bem interessantes, hein? Aqui é pra completar tudo. Vichemaria. Por que que... Por que que é mecanismo? É mecanismo, eu acho. E coisas aqui que eu não conheço. Ages, ages. Olha que legal, ó. Nossa, todos os estoques, cara. Que legal. Oris. Bacana. Esse aqui é o final do jogo. Esse modpack tem 250 mods, tá? Mas nem todos são da Quest, galera. Aqui, Craft Petrify Sapling. Obtenho Petrify Sapling. A gente vai precisar de mais madeira. A gente vai precisar de muita madeira. A gente vai ter que fazer muito disso daqui, velho. E ampliar, tá ligado? Pra ampliar. Principalmente pra ampliar. E a gente vai ampliar mais ainda, galera. Pra gente poder ter um espaço pra trabalhar. Tá de noite. Tá ficando de noite. Ó, bem bonito, né? A textura que eles estão usando, ó. E aqui é o mundo Void. Caiu, já era, galera. Caiu. Morrer, já era. Eu acho que já era se morrer. E por conta disso, a gente vai tentar desvendar todos os mistérios deles e desses mods novos aqui, velho. Deixa eu colocar essa tocha aqui, porque eu tô achando que já já vai começar a spawnar bicho, velho. Acho que com a tocha dá pra... Não adianta crescer muito a plataforma não. Você vai começar a spawnar um montão de bicho e ferrou, né? Aí já viu, né? Deixa eu pegar essas mudas aqui. Vai, filhão! Meu Deus! Caraca, velho! Santo Deus! O que é isso? Caraca, mané! A desgraça do... Mas por que que quebrou tudo? Eu fui quebrar? Eu fui quebrar só isso? Aí! Não é pra ter quebrado do chão. Será que eu segurei? Será que eu segurei? Será que eu segurei o barra em vez de segurar o shift? Que é um do lado do outro, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Deixa eu pegar rosquinha aqui, cara. Ai, filhão! Eu acho que eu segurei o botão errado, galera. Não é possível isso, velho. E deixa eu colocar pra secar duas dessas aqui pra ver o que que acontece. Porque eu tô vendo que a ordem... Eu não sei o que acontece, mas eu tô vendo que a ordem... A ordem tá aqui, ó. Tá vendo? Faz isso aqui e depois vem pra cá, ó. Esse aqui é o Crush Tubby. Vamos ver o Crush Tubby. Crush Tubby? Como é que faz? Facinho. Vamos fazer também. Vamos fazer também. Mas vamos botar um desse. E vamos botar um desse pra ver. Talvez isso aqui seque. Isso aqui a gente come. Tô segurando. O shift, jogo louco. O shift não é a barra. Meu Deus do céu. Aqui! Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Petrify, mano. Petrify. A gente pode comer isso aqui também. Por que que eu tô falando isso? Porque tudo... Eu li lá a sinopse do mod. Tudo que a gente precisa vem da Sepplin. Tudo, 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 tudo. Então, a única coisa que pode... Da Sepplin ou do fruto da Sepplin, tá ligado? Então, cara. É isso aí, mano. Ó, ó, ó. A dança da manivela. Tem quatro. Vamos fazer mais um pouquinho. Agora aqui... Cadê aquele treco que eu ia fazer? Aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, se eu não me engano, ele faz água. Ha-ha! Temos água! É isso aí. É isso aí, moleque. Ué, acabou todas as minhas mudas? Caraca, mano. Aí você vai pulando, ele vai consumindo suas mudas. What the fuck, mano? Tá, isso aqui eu vou andar... Vou quebrar já. Já vou fazer aqui o seguinte, ó. Ahá! A Sepplin de pedra, irmão. Nossa! Deixa eu quebrar isso aqui. E agora a gente tem... Coisa de madeira, de pedra, de pedra. Vamos lá. Vamos lá. Cresce, 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 cresce. Cresce, mano. Yes, moleque arte! A gente já tem agora... Sepplin de pedra, mano. Aí sim. Aí fechou. Tônico. Já. Grave o Sepplin. Send. Clay. Vamos ver a Clay. Ah! Ah! Aqui, ó. Achei a receita ali, jovem. Aqui, galera. A Clay aqui, mano. Nossa! Abre de Clay, velho. Caraca, mano. Que demais, que demais. Ah, é aqui sim, mas é a Petrify. Ah! E Gravel também, velho. Que legal, galera. Esse mod pack tá muito legal. Eles não colocaram o Exyn Hillu... Eles colocaram o mod, mas eu acho que eles não colocaram por inteiro o Exyn Hillu, tá ligado? Não tem ele inteiro. É, boa. Bloquinho de Clay, galera. Olha que beleza. Já tem um bloquinho de Clay, velho. Muito bom. Vou fazer dois aí. Dois bloquinhos de Clay, cara. Nossa! Já tem a Clay pra fazer o balde. E aí a gente já pode tirar a água daqui. Eu não sei se dá um balde. E fazer uma fonte infinita, cara. Será que dá dois baldes aqui? Porque aí a gente não vai mais gastar Sepplin, cara. Vamos fazer pedra pra pegar... Fornalha, velho. Precisa da fornalha. O que compensa é você crescer todas e aí depois quebrar com a mãozada toda todas elas, tá ligado? Vou fazer aqui... Preciso de oito. Oxi! Louco, velho. Preciso de oito pedras, velho. E a gente vai fazer a do Tinkers, velho. A do Tinkers, ela guarda as coisas. Baú, se eu não me engano... Dá pra fazer um meio baú também. Deixa eu ver. Não, já tá aqui, ó. Baú também dá pra fazer meio. Mas vamos fazer uma... Deixa eu ver... Uma fonte de água. Vamos ver. Aham... Fazer uma fontezinha de água. Deixa eu ver aqui. A gente consegue fazer logo? A gente fica de boa. A gente fica de boa. Yes! Fonte de água infinita. Que beleza, que beleza, que beleza. E sapling aqui, obtenha bone sapling, velho. Vamos ver como que faz a bone sapling. What the fuck? Que que é isso, velho? Cavalinho doido aqui. Sapling, fazer mais uma pedra aqui. Certo? Pra gente fazer esse cauldron. Aham... Fazer dois desse, dá? Cadê? Ah, aqui, ó. Ah, o bone meal aí, ó. Vamos aqui fazer a arvorezinha de gravel. Bota ela no meio e bota os bone meal ao redor. Bom, a parte de árvore, acho que a gente já fez quase todas, cara. Eu tenho cookie dirt. Cooked. Cooked. Acho que é só... Só fritar, né? Cooked. Cooked. Uhum. Aí, pronto. Era cozinhar qualquer uma. Obten... Cottonwood. Vamos lá. Cottonwood é... Nossa, vine? Jungle sapling? Só jungle? Vamos conseguir a jungle sapling? Bonsai trees? Mood? Boro de Mood? Ah, aqui, ó. Clay, coloca... Ah, coloca a clay, tá bom. Clay tá tranquilo. Clay tem. Cadê clay? Cadê clay? Ah, aí tá tranquilo. Agora, como é que consegue dirt mesmo que eu esqueci? Mas, galera, eu vou pesquisar e vou ver no próximo vídeo. Esse vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei. Clica no like, galera. Se inscreve no canal. E aí, deixa o comentário. Já jogaram Skyblock? Já jogaram Skyfactor? Curtam? Esse aqui é o 4, tá? O modpack mais famoso que tem nesse sentido aqui de mundo void com quest. Esse é o mais famoso que tem. Tá na versão 4. Espero que vocês tenham gostado. Quero trazer ele inteiro aqui até o fim. E também em live lá na StreamCraft. Todo dia, 7 da noite. Certo, mano? Deixa o seu gostei aí. Beijo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.